Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que a gente já sabe sobre a série da adaptação de Bom Dia, Verônica, que vai sair pela Netflix. Se você não conhece a história de Bom Dia, Verônica, fala sobre uma mulher chamada Verônica Torres que trabalha numa delegacia de São Paulo, mas ela não é detetive, não é delegada, não é polícia. Só que ela acaba se envolvendo muito em um caso específico de uma mulher que quis denunciar um certo golpe que ela recebeu, enfim, a polícia não leva muito isso pra frente. Então a Verônica decide investigar isso por conta própria e começa a se meter em várias confusões porque essa pequena denúncia é apenas um princípio de um mega caos que vai acontecer na vida da Verônica. E obviamente como no caso a Verônica vai fazer tudo sozinha e ela não conta com a ajuda de outros policiais e ela também quer fazer isso sozinha porque ela quer mostrar que ela é capaz, coisa do tipo, vai dar muita confusão por justamente ela estar sozinha num lugar em que ninguém sabe que ela está indo. Se você não sabe, o livro Bom Dia, Verônica foi publicado originalmente pela Darkside e tinha o pseudônimo Andrea Kilmore, que a gente ainda não sabia quem era a pessoa responsável por isso daqui. E foi em 2019 que a gente descobriu que, na verdade, não é só uma pessoa como são duas, que é o Rafael Montes e a Elana Cazói. Eles dois são responsáveis pelo pseudônimo do Andrea Kilmore. Além da gente descobrir as pessoas responsáveis pelo pseudônimo, o livro ganhou uma nova edição, que também é belíssima, e também foi divulgado que o livro iria ganhar uma série na Netflix. E além disso, também foi divulgado logo de cara o elenco principal. A primeira divulgação da série, então, a gente pode dizer que foi essa imagem com os três artistas principais da série. A primeira pessoa que a gente pode comentar aqui é a Taina Miller, que ela, no caso, vai ser a nossa protagonista, né, Verônica Torres, que leva o nome da série. Ela já fez algumas novelas, como, por exemplo, Barbilônia e O Outro Lado do Paraíso. E, além disso, ela também já fez alguns filmes, como, por exemplo, Tropa de Elite 2 e O Bingo, O Rei das Manhãs. Outra pessoa que também tem um rosto conhecido aqui no Brasil é a Camila Murgado, que ela vai ser a Janete, que é uma das personagens ali que a gente vai conhecendo ao longo da história, que eu acho que eu não posso me aprofundar muito, porque senão é um spoiler. Mas, de qualquer forma, essa atriz já participou de alguns filmes, como, por exemplo, O Olga e também O Até Que A Sorte Nos Separe 2. Outro rosto também muito conhecido é do Eduardo Moscovis, ele já fez diversas novelas, como, por exemplo, acho que a última que ele fez, se não me engano, foi O Sétimo Guardião, e também a gente fez alguns filmes, e ele vai ser o Cláudio, que é o personagem, justamente, o marido da Janete, que ao longo dessa história a gente vai descobrindo várias confusões sobre eles dois. E o outro rosto que já é conhecido, se você assistiu 3%, é do Silvio Guindani, ele é um dos fundadores do Mar Alto, né, na série 3%, também original da Netflix, e ele foi divulgado como sendo um dos personagens. A gente ainda não sabe muito bem quem ele vai ser, mas no próprio trailer, que a gente já vai falar mais sobre isso mais pra frente, ele aparece. No dia 26 de agosto foi quando foi divulgado as primeiras coisas oficiais da série, foi quando saiu o primeiro teaser e também o primeiro pôster da série, e, inclusive, também a oficialização de que a série iria estrear aqui no Brasil, né, pela Netflix, no dia 1º de outubro. Algumas semanas depois, já em meados de setembro, foi quando a gente começou a, de fato, ter uma surra de conteúdo dessa série, primeiramente divulgando o trailer oficial, que, inclusive, está muito bom. Se você já leu o livro, você vai pegar várias pistas do que está acontecendo aí dentro dessa história, porque o trailer, eu acho que entrega demais pra quem já leu. Talvez quem ainda não leu não vai entender e não vai pegar tantas referências assim. E também, muito próximo disso, foram divulgados três pôsteres, que são belíssimos, com os três personagens principais, né, da Janete, do Carlos e da Verônica, com uns dizeres que aparecem, inclusive, ao longo do trailer. E, como eu já comentei, então, a série, ela estreia no dia 1º de outubro, e já foi oficializado que serão oito episódios pra essa primeira temporada. Vale lembrar que o Rafael Montes e a Ilana já confirmaram que isso aqui, na verdade, é uma trilogia que vai, literalmente, se chamar Bom Dia, Verônica, Boa Tarde, Verônica e Boa Noite, Verônica. E que cada um dos livros, eles querem que a Verônica, ela enfrente problemas, né, da vida, e que ela vá se desenvolvendo e meio que se transformando, evoluindo, digamos assim. Se tudo der certo, e eu espero que dê muito certo, a gente vai, possivelmente, ter também outras temporadas baseadas em outros livros do Rafael Montes e da Ilana Cazói, o que eu estou torcendo pra que isso aconteça. O Rafael Montes e a Ilana vira e mexe estão postando sobre os bastidores dessa série, eles parecem que estavam, realmente, muito envolvidos na produção, o que me deixa com expectativas de que, realmente, isso vai ser não só um trabalho fiel, mas, de fato, um trabalho bom. Porque vale lembrar que, no caso, a Ilana, ela é pesquisadora, de fato, sobre crimes, então, tipo, ela tem vários livros pela Dark Side falando sobre isso, e vale lembrar também que o Rafael Montes, além de autor de livros incrivelmente maravilhosos, que eu amo, ele também é roteirista, então, se ele está envolvido, ele, minimamente, com essa produção, eu confio no potencial dele, de que isso daqui vai ser muito bom. Aparentemente, a série foi gravada no finalzinho do ano passado, e a produção em si dela, né, a pós-produção também, veio acontecendo ao longo desse 2020, no meio desse caos da pandemia, e que, finalmente, felizmente, tudo deu certo e vai conseguir, realmente, estrear ainda esse ano. Se você, já, assim como eu, está muito ansioso, você já pode ir na Netflix e adicionar a série lá na sua lista pra assistir, e assim que, no caso, chegar de fato, né, no dia primeiro, você já vai receber uma notificação e vai poder começar a maratonar, assim como eu farei, com certeza. E aqui na descrição eu vou deixar tanto esse link pra a página da Netflix, como pra todos os links de outras coisas que eu citei. Então, se você ficou interessado em ler Bom Dia, Verônica, vou deixar aqui na descrição também o link pra você comprar esse livro maravilhoso, se você fizer isso, você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. E se você já leu Bom Dia, Verônica, independentemente de qual das duas edições, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião, e se você está curioso pra assistir essa série, se você quer assistir. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!